E galera, bom demais? Bom gente, comigo tá bom, graças a Deus. Então, continuando a sequência de vídeo rumo ao sul, estou aqui no Terminal Rodoviário Tietê, como vocês viram aqui, visite aquela panorâmica. E bom gente, hoje a gente vai pra Campinas. E como assim, tinha feito aquela enquete no canal, a Viação Cometa tinha ganhado. Porém, como já tem uns 2 ou 3 vídeos aqui no canal referente a isso, a Cometa, então assim, a mais votada nesse lugar foi a Santa Cruz. E a gente vai de Santa Cruz, beleza? O pessoal perguntou, queria ver como é o serviço dela e tudo mais, e a gente vai lá mostrar, tranquilo? Agora são, bom, agora são 15h05, e o nosso horário de embarque está marcado para as 15h20. E parece que o carro que a gente vai é da... Vamos confirmar a passagem, peraí. É a linha São Paulo, Espírito Santo do Pinhal. Tranquilo? E vamos aguardar o carro aí. Bora pra mais uma? Vamos lá. E aí, gente? Olha o carro que a gente vai pra Campinas. Olha aí, ó. Bonito, hein? Santo Espírito do Pinhal. Então, é isso aí, gente. Nossa passagem aqui. E aí, é. Boa tarde. Obrigado. Olha, gente. Pisa madeirada. Veículo Scania. Poltrona 37. Poltrona 37. 37. Nossa, tá aqui. Depois eu fui. A gente... Engraçado, esse banheiro aqui. Tem um piso assim, ó. Normal. Não tem muito detalhe. Aqui era pra ter uma geladeira. Então, no caso, é 100% convencional mesmo. Tem... Tomada a 110 volts. E 46 lugares, né, gente? É, 46 lugares. Nem pouco é tenso. Ih, parece que o veículo vai lotado. Então, gente. Essa aqui é a... A textura do banco aqui, ó. O veículo não contém apoio pra pernas, mas tem apoio para os pés. Essa reclinação ao todo dele aqui, ó. Três dedinho. E temos entrado USB aqui, ó. É. Aqui não tem muita... Muito detalhe mesmo, não. Aqui, gente. Lembrando, tem um Wi-Fi no carro aqui. E aí, e aí, e aí. E vamos com essa cena, tranquilo? E é, vidro fumê aqui. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que eu adoro vidro fumê. Só que não. Então, bora. E aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí? Obrigada. 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 Então é isso aí. Saímos do terminal rodoviário Tietê às 15h20. Falando do veículo, estamos no Viação Santa Cruz 207160. Sua carroceria é o Marco Polo Paradis G7 1050 sobre o chassi Scania K360 e B4x2. Sua configuração é de 46 lugares, contando com Wi-Fi e tomadas USB. O valor da passagem é de R$ 37,00 e o trajeto é de 96 km, com duração de uma hora e meia de viagem. A Santa Cruz possui ao todo oito horários diários que atendem as cidades de Campinas. Essa linha que estamos percorrendo é uma seção da linha São Paulo Espírito Santo do Pinhal. Além da Santa Cruz, operam também no trecho as empresas. Vira Bus, Viação Cometa e VB Transportes, operando até o aeroporto de Viracopos em Campinas. Então, gente, o que eu tenho a dizer das primeiras impressões aqui... E, bom, ele é esse cara aqui, para nem para esses lugares. É um toco, né? Vamos assim dizer. Quem tem mais curto, né? Mais enxugadinho. E, assim, é uma viagem de duas horas. Tranquilo. Dá para ir. Mas, se uma viagem, por exemplo, mais longa, por exemplo, do BH São Paulo ou outra cinza, aperta, viu? O carro não tem apoio para as pernas. Ok. E ele é considerado executivo. Por quê? Tem banheiro e ar. Ou seja, para a NTT, isso é executivo. Antigamente, tinha que ter um espaçamento maior, se não me engano, e apoio para as pernas, aquele update. Enfim, né? Então, é isso. A gente saiu 15 e 20. A gente precisou de chegar lá em Campinas, é mais ou menos 18 horas. Parece que essa horária daqui é parador. A gente vai entrar em Mogina, você dá umas quantas aí. Ou antes, acho que é depois ou antes dessa cidade. Tranquilo? Nossa Senhora. Não foi! Não, she colocou ali na rua. Não, não é, não, é, não. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.